Sr. Deputado André Ventura, disse ainda há pouco, ao encerrar a sua intervenção, que os próximos dias serão aquilo que a história decidir. A história fazemos-la nós, nós somos agentes da história. Cada um, cada uma de nós, tem a obrigação moral de escolher que pedra quer pôr no caminho da história, que caminho quer abrir no destino da história. Aquilo que nós fizermos e dissermos hoje, na Casa da Democracia, enquanto representantes de todos os portugueses, influencia o que acontecerá ou não acontecerá nos próximos dias. E o Sr. Deputado escolheu como é que gostaria de influenciar a história. O Sr. Deputado leu incitações ao ódio e à violência. Leu-as dali, difundiu-as, propagou-as, não disse de onde vinham, podem ser falsas, podem não ser. Utilizou o seu tempo na tribuna da Assembleia da República, manchando aquela tribuna com as suas palavras, difundindo ódio. O Sr. Deputado poderia muito bem ter estado do lado dos filhos de quem perdeu um pai. Quaisquer filhos que tenham perdido um pai, nós estamos do lado deles. Nós estamos do lado de dizer a esses filhos que perderam um pai, fosse polícia ou civil, que a sociedade está convosco, para que a tragédia por que estás a passar não se repita. Em vez disso, o Sr. Deputado escolhe acicatar os ânimos, precisamente sabendo que tragédias dessas, assim, mais facilmente se repetem. Porque de cada vez que uma se repete, o Sr. Deputado vai ali àquela tribuna tentar colher os ventos que semeou antes. Foi falar ali de textos nas redes sociais sobre cuja responsabilidade nenhum de nós aqui se eximirá de dizer que estão errados. Não nos disse se uma publicação na rede social que diz menos um criminoso, menos um eleitor do bloco, se a condena, se foi de alguém do Chega, se foi de algum assessor seu, não se distancia nem condena. A história escolhemos nós como a fazemos. Mas não é preciso nenhum esclarecimento. O seu lugar no acicatar do ódio e no destruir da democracia já está... O seu lugar no acicatar do ódio e noastico, o seu lugar no acicatar da democracia já está aumentada. Obrigado.